O dicionário indígena ilustrativo desenvolvido por estudantes de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, se tornou uma importante ferramenta de resistência e convívio com jovens não indígenas. Muita gente olhava de um jeito que pensava que a gente era muito tímido, a gente não falava nada. Aí tem que ver a professora Marciana, que sem ela não ia surgir esse projeto. Conhecendo a sua história, as suas ancestralidades e por meio disso eles mesmos propor esse movimento de resistência. Resistência, protagonismo e resgate de uma cultura. Alguns pesquisadores colocam até como língua extinta e aí esses alunos vêm para negar isso e para resgatar todo esse movimento. E entrou também para a gente uma parceria que foi muito importante, que foi o Instituto Votorantim. Que a partir dos projetos premiados a gente pôde levar o nosso projeto para o Brasil inteiro. Eu espero que esse dicionário ensina outras crianças muito bem, né? Igual para não ter preconceito com a etnia um do outro, né? Que a gente, nós indígenas, nós sofremos muito preconceito, né? E através desse dicionário é muito importante para o futuro, né? E aí E aí E aí E aí